Pato Branco conta com duas unidades do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Esta localizada na rua Tocantins, que atende adultos, e esta aqui localizada na rua Guarani, que é especializada em atendimentos de crianças e adolescentes. Esta unidade entrou em funcionamento em 2023 e a demanda é grande. Uma equipe composta por 13 profissionais está preparada para atender casos de alto risco em saúde mental. Quando identificada a necessidade, através da unidade de saúde, a unidade de saúde faz essa avaliação de crianças e adolescentes e fazem esse encaminhamento para a nossa avaliação aqui. Aqui são oferecidos atendimentos em saúde mental, em diversas áreas, um atendimento multiprofissional. Ela não vai fazer apenas um acompanhamento com o médico, ou apenas com a psicóloga, ou apenas com a terapeuta ocupacional. É um atendimento multidisciplinar em que a gente foca na criança ou adolescente e não necessariamente no seu transtorno. Os atendimentos, o objetivo dos atendimentos é de devolver a autonomia da vida diária. Então é com isso que a gente trabalha, que as crianças tenham mais autonomia, as famílias também consigam exercer as atividades. Os atendimentos são realizados pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e as demandas são diversas. Isso entra depressão, ansiedade, transtornos do desenvolvimento, como o TDAH, autismo, nos casos em que precise de um suporte maior. Então qualquer demanda que traga sofrimento intenso para a família, para a criança ou para o adolescente, é objeto de trabalho nosso aqui. Os atendimentos aqui no CAPES Infanto Juvenil são realizados de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sem fechar para o almoço. Sobre a campanha Setembro Amarelo, o dia D vai acontecer aqui, 30 de setembro na parte da manhã, com conversas, palestras, orientações. Mais informações sobre os atendimentos e o funcionamento da unidade podem ser obtidas pelo telefone 463214 1735.